Você tem muita matéria para estudar e a prova já é amanhã? A nossa dica para você é, a cada 30 minutos de estudo, faz 5 minutos de intervalo e isso vai fazer os seus estudos renderem muito mais. Veja mais dicas como essa em nosso canal. São dicas rápidas e simples. É só clicar aqui e se inscrever.